Olá personal trainer, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no programa Periodize Mais, criado para que eu possa discutir com você temas importantíssimos na área da musculação e do treinamento físico. Espero que você esteja bem, eu sou o professor Moacir, sou mestre em ciências do movimento humano e especialista em cinco áreas distintas. E o tema da aula é treinamento em circuito. Te pergunto, você conhece esse método? Eu acredito que sim, eu acredito fortemente, principalmente se você já está acompanhando os vídeos aqui deste programa, como que funciona o método em circuito. Porém, é muito importante que a gente continue os estudos se você já está comigo aqui. Agora, se você nunca assistiu uma aula minha, é sua primeira vez, é muito importante eu te perguntar. Você conhece o treinamento em circuito? Realmente sabe manipular as variáveis do treinamento de força dentro do método, de forma a otimizar o tempo da sessão do seu aluno e, claro, tornando isso mais mais motivante. O treinamento em circuito é uma estratégia que surgiu já há algumas décadas, muito importante esse treinamento, e que visa justamente aproveitar o tempo do aluno. Hoje, nós temos uma grande preocupação com o tempo que o aluno tem disponível para treinar, justamente por causa que hoje a gente tem uma correria muito grande no nosso dia a dia. As pessoas estão cada vez mais ocupadas, estão com cada vez mais compromissos, mais deveres, mais tarefas, mas também tem aquelas pessoas que ainda acreditam que é necessário treinar todos os dias, ou que é necessário treinar por muito tempo. E eu vou te dizer mais ainda, personal, tem profissionais que também acreditam que é necessário ter uma alta frequência para poder fazer com que o aluno consiga alcançar o objetivo. E a gente sabe que hoje não é mais necessário. Claro que se o aluno tiver possibilidade de treinar mais vezes na semana ou treinar mais os grupamentos musculares ao longo de uma semana, dentro do microciclo de treinamento, claro, show de bola. Melhor, porque ele vai se adaptar com uma maior velocidade, vai progredir com mais velocidade, porém, isso não é uma regra fixa. Então, muitos personagens trainers erram aqui, achando que é necessário ter uma alta frequência. Inclusive, tem profissionais que dizem que, ah, com três vezes na semana é o mínimo para você conseguir alcançar o objetivo, meu querido aluno, minha querida aluna. Não. Hoje a literatura já mostra que com duas vezes na semana já é possível. Uma vez na semana é muito controverso. Eu, por exemplo, não sugiro a pessoa treinar uma vez por semana. Por quê? Porque uma vez por semana o aluno está sempre em dano muscular. Uma frequência de duas vezes por semana, que tem uma janela de 48 a 72 horas, se o treino for bem conduzido, com ótimas estratégias, aí sim é possível conseguir resultados com esta frequência. Então, a minha sugestão é que o aluno treine pelo menos duas vezes na semana. Só que, claro, que nós vamos precisar otimizar esse treinamento. Então, duas, três vezes na semana é, sim, possível alcançar os resultados. E tem profissional que ainda erra nisso. Profissionais. Então, imagina as pessoas que não são profissionais, que são as leigas, que necessitam do nosso conhecimento para poder fazer com que o aluno progrida. E o treinamento em circuito, ele vem justamente para que essa dor aqui seja eliminada. O treinamento em circuito é excelente para pessoas, por exemplo, que se desmotivam muito fácil. É um treinamento bem interessante para quem tem pouco tempo para treinar. Não só pouca frequência, mas pouco tempo para treinar. Como assim? Assim, ó. Tem alunos que até consegue vir quatro vezes por semana. Concorda comigo? Até consegue vir quatro vezes por semana. Sem problema nenhum. Porém, nessas quatro vezes aqui, o aluno tem apenas 30 minutos para treinar. E isso é um desafio para você, personal trainer. Tem alunos que tem menos frequência, porém tem mais tempo. Como, por exemplo, alunos que treinam duas vezes por semana. Entretanto, esses alunos que treinam duas vezes por semana, é apenas um exemplo hipotético, tem 45 minutos para treinar. Um exemplo, né? 60 minutos, uma hora para treinar. Conseguiu colocar esse compromisso dentro da sua semana, né? Para alcançar um resultado, independentemente qual seja. Então, nós temos realidades distintas. Nós temos aquele aluno que tem alta frequência, porém pouco tempo para treinar. E tem aluno que tem uma baixa frequência, porém muito tempo para treinar. E nós temos uma outra situação que é um desafio maior ainda. Que é aquele aluno que tem duas vezes para treinar e tem, por exemplo, 20 a 30 minutos. Olha que desafio para você, personal. Te pergunto, você consegue fazer isso aqui? Cumprindo as mínimas recomendações da literatura, quais exercícios você vai selecionar? Quais métodos você vai escolher? Qual é o objetivo do aluno? Qual é o nível de treinamento do aluno? Por isso que, quando você for prescrever um treinamento, eu sugiro para você duas coisas básicas. Você tem que intervir de duas formas e entender esses dois fatores. Tem que entender. Não tem jeito. Você tem que saber o que? O objetivo. Óbvio, né? Parece óbvio, mas... Tome cuidado, porque muitos alunos também nem sabem o que querem. Tem aluno que não sabe o que quer. Ele tem dúvida naquilo que quer. Eu quero ganhar um pouquinho de massa muscular, mas também quero perder um pouquinho de gordura, mas quero dormir melhor. Quero melhorar o meu dia a dia, a minha disposição. Que é tudo, na verdade. Um pouquinho de tudo. E tem alunos que eles são muito mais determinados. Não. Eu quero perder tantos por cento de gordura. Eu preciso melhorar minha pressão arterial, porque eu estou acompanhado com um médico e eu preciso disso. E assim por diante. Nós temos vários, mas vários desafios. Então, eu sugiro que você entenda claramente o objetivo do aluno. E se for possível, fazer com que o aluno entenda claramente o seu próprio objetivo. Isso é fundamental do ponto de vista motivacional. E o outro ponto é o nível de treinamento do seu aluno. Você tem que saber isso aqui. Óbvio que tem que saber isso aqui. Porque isso aqui determina quais métodos você vai escolher. Treinamento em circuito, por exemplo, é uma estratégia bem interessante para praticamente todos os níveis de treino. Iniciante, intermediário, avançado e extremamente avançado. Então, pergunto para você. Como que você identifica o nível de treinamento? Existem estratégias bem atuais na literatura que você vai considerar o tempo ininterrupto de treinamento. Você vai considerar a experiência prévia do aluno. Ou seja, o quanto tempo ele já treinou. A qualidade de alguns movimentos. A força máxima relativa do aluno. Relativa ao quê? Relativa à massa corporal dele. Então, existem estratégias bem interessantes para que a gente consiga otimizar o resultado do aluno. Não é dar o resultado para o aluno. Não. Quem vai fazer isso é o próprio aluno. Mas nós, como profissionais, vamos achar ferramentas importantes para conseguir fazer o nosso aluno chegar lá. Ok? Olha só, então. Para ficar bem didática essa aula aqui. Para ficar show de bola para você entender tudo sobre método de circuito. E também como que você vai utilizar isso no seu dia a dia. Vamos pensar o seguinte. O seu aluno tem três vezes na semana para treinar. Eu falei dos desafios aqui de quatro, duas vezes. Mas não falei de três, propriamente dito. Agora eu vou falar de três vezes. Então, para isso, vamos organizar os três dias do nosso aluno aqui. Nosso hipotético aluno. Seja homem, seja mulher. Ok? Primeiro dia. Eu vou colocar aqui. Como se fosse, por exemplo, uma segunda-feira. Pode ser? Pode ser, né? Como se fosse uma segunda-feira. O segundo dia. Vou colocar aqui. Como se fosse uma quarta-feira. Tudo bem? Por que eu estou colocando o primeiro dia, o segundo dia? Porque o aluno pode treinar a segunda, quinta e sexta. Pode treinar a terça, quarta e quinta. Pode treinar a segunda, terça e quarta. Então, eu não sei quais são os dias. Então, eu vou colocar dessa forma, até para uma questão aí simbólica. Terceiro dia. Está aqui. Vou colocar aqui. Em três cores distintas para ficar bem didático para a gente entender. Vamos lá. O que é o método-circuito? Qual é a essência do método-circuito? Vamos partir de conceitos. Se você entende conceitos, fica muito fácil de você aplicar. Porque daí, você entendendo os métodos, fica mais tranquilo para você selecionar os meios. Nós temos meios e métodos de treinamento. Meios de treinamento é onde o aluno vai fazer. É o exercício. Como que vai ser a condução? Aonde o aluno vai treinar aquela musculatura, aqueles grupamentos musculares? São os meios. Os métodos é como o aluno vai fazer aquele exercício. Então, o treinamento em circuito, o circuito é um método de treinamento. É como o aluno vai fazer o treino dele. E nós vamos elencar os exercícios dentro dessa proposta aqui. Tudo bem? Olha só, partindo da essência do método-circuito, que é o seguinte. Seis ou mais exercícios em sequência, com o mínimo de intervalo possível entre os exercícios. Ao final do sexto exercício, pelo menos, pode acontecer um estímulo de predominância aeróbia. E depois desse estímulo de predominância aeróbia, o descanso pode ser ativo ou passivo. Isso chamamos na literatura de passagem. Portanto, meu querido amigo e minha querida amiga personal, o treinamento em circuito é feito em passagens. Legal, né? E a quantidade de passagens depende do quê? A quantidade de passagens depende do tempo da sessão que o meu aluno tem para treinar. Por isso que é importantíssimo você também saber essa frequência semanal. O objetivo do aluno, ele vai incluir isso. O aluno vai chegar o seguinte. Professor, professora, eu tenho o objetivo de emagrecimento. Eu quero emagrecer. Não estou me sentindo bem com o meu corpo. Estou cansando demais. Quero perder peso. Quero perder gordura, mais especificamente, que é o emagrecimento. Show de bola? Para isso, eu tenho três vezes na semana para treinar e tenho ali em torno de 30, 40 minutos. Para poder estar com você no personal ou com você na sala de pesos. E aí você, professor, professora, vai organizar, então, por exemplo, treinamento em circuito. Bom, então, seis ou mais exercícios. Se a literatura diz que o treinamento em circuito tem que ser com o mínimo de intervalo possível, né? Saindo do primeiro para o segundo, segundo para o terceiro, terceiro para o quarto, quarto para o quinto, quinto para o sexto. Isso cabe a você e cabe também ao tempo de treino. Então, bastante cuidado. Não só a quantidade de exercícios, mas a quantidade de passagens. Geralmente, geralmente, veja, não é uma regra específica. Trabalha-se com três passagens, mas não é uma regra. Posso fazer duas passagens com mais exercícios? Posso fazer quatro passagens com menos exercícios? Por isso que você precisa determinar corretamente como que você vai prescrever. Então, personal, se você não sabe prescrever um treinamento em circuito, partindo do pressuposto que você precisa entender que vai custar um tempo na sessão, chegou a sua hora, então. Vamos lá? Primeiro dia, eu vou prescrever os exercícios aqui de forma aleatória, ok? Pressupondo que o aluno não tenha, assim, uma grande ênfase muscular, que quer realmente trabalhar o corpo todo, o emagrecimento de forma geral, tudo bem? Se tiver ênfase, se o teu aluno tem alguma ênfase, quer trabalhar mais dorsais, quer trabalhar mais glúteos, aí você vai selecionar os meios dentro do método do circuito, tudo bem? Vamos lá, primeiro dia. Chegou o primeiro dia, então, como se fosse uma segunda-feira, tá certo? Vamos lá, vamos prescrever os exercícios? Vamos lá. Supino reto com barra, show. Pode ser? Pode. Então, eu vou escrevendo com você aqui os meios. Isso aqui é um meio, é um meio de treinar peitoral, ok? Que é o supino reto com barra, show? Fechou. Vamos colocar um outro exercício? Vamos. Vamos colocar aqui o puxador. Puxador costas. Olha que legal. Puxador costas. Show. Cusculatura de dorsais. Um exercício de puxar, inclusive a literatura sugere que exercícios de puxar e empurrar gerais, bilaterais, que são multiarticulares, devam estar incluídos no treinamento, principalmente se o seu aluno tem pouca frequência ou pouco tempo para treinar na sessão. Isso é uma recomendação da literatura mais atual. Beleza? Vamos seguindo. Vou colocar aqui agora uma cadeira extensora. Um excelente exercício para membros inferiores. Então, o que eu fiz agora? Dois exercícios superiores, um exercício de membro inferior. Vamos continuar? Vamos continuar. Vou colocar aqui agora o crucifixo reto. Olha só que show. Crucifixo reto. Beleza? Exercício para peitoral também. Outro exercício. Vou colocar aqui agora um exercício de remada baixa. Exercício para as costas também. Pronto. Nosso quinto exercício. Sexto exercício. Vou colocar aqui uma mesa flexora. Show. Pronto. Está aqui. Então, eu tenho um exercício. Dois, três, quatro, cinco, seis exercícios. Aí, eu vou determinar como profissional a quantidade de repetições que o meu aluno vai fazer em cada exercício. Ok? Eu vou trabalhar aqui com um número arbitrário, porque a literatura diz que você pode trabalhar com qualquer faixa de repetições. Porém, a intensidade, que é o peso do exercício, deve ser em moderada intensidade no máximo. Baixa a moderada intensidade. Por isso, personal, se você não sabe, agora você vai saber. O treinamento em circuito também é uma ótima estratégia para usar em treinamentos regenerativos. Esse treino aqui, por exemplo, que eu vou escrever aqui com você, pode ser uma semana posterior a uma semana de choque de um aluno que tem uma frequência de seis vezes na semana. Olha só. Então, vamos supor que você tem aquele aluno que treina cinco, seis vezes por semana. Seja no personal, seja na sala de pesos. E ele vem de duas semanas de choque. Treinamento com altos volumes, altas intensidades. Nessa semana aqui, você pode entrar como treinamento regenerativo. O circuito serve para isso também. Por quê? Porque o treino é mais leve. Ele é mais brando, digamos assim. Então, quer dizer que não dá para conseguir objetivo com isso? Dá, dá para conseguir objetivo com isso. Porque você pode oscilar essas intensidades ao longo dos ciclos. Então, eu vou colocar aqui, ó, quinze. Quinze o quê? Quinze repetições. Então, o aluno, ele sai do supino, vem para o puxador, depois vem para a cadeira extensora, crucifixo, remada e mesa. Com o mínimo de intervalo possível. Então, vamos lá. Quinze repetições de supino reto com barra, sai do supino, vai para o puxador, faz quinze. Sai do puxador, faz cadeira extensora, faz quinze e assim sucessivamente. Depois, pode acontecer um estímulo de predominância aeróbico. Aqui eu posso colocar, por exemplo, sei lá, dois a cinco minutinhos de bicicleta, de esteira, de pula corda, de polichinelo. Tanto faz. Então, você pode trabalhar também com esses estímulos aqui. E depois que acabar esse estímulo aeróbico, você pode dar um descanso passivo para o aluno. Por exemplo, um minutinho para descansar antes de voltar para a segunda passagem. Para a segunda passagem. Então, aqui foi uma passagem. Acabou. Fechou uma passagem? Volta e faz mais uma. Volta e faz mais outra. E assim sucessivamente. Quantas passagens você prescreveu? Por isso que não tem um número fixo. Porque isso depende do tempo do aluno. E por que isso é importante? Olha só. Não são quinze repetições? Se você trabalhar, como por exemplo, de um a dois segundos, concêntrica e excêntrica. Ou seja, o movimento completo vai durar três segundos. Concorda comigo que para cada exercício, pelo menos, será gasto quarenta e cinco segundos. Eu conto um minuto. Por quê? Porque é o tempo de sair de um exercício e para o outro. Então, se cada exercício vai custar um minuto, temos seis minutos aqui. E se você colocar lá, por exemplo, para a passagem durar dez minutos, o aeróbio pode ter ali mais uns três, quatro minutos. Fechou. E aí o aluno volta. Então, três passagens me custaria aqui em torno de trinta minutos. Isso, né? Sem contar o aquecimento e o desaquecimento. Só porque você pode otimizar o aquecimento também. Ou seja, você pode fazer já uma série aqui aquecendo o nosso pino. Ou pode fazer um HIIT no começo do treino. Dois estímulos de alta intensidade de trinta segundos com intervalo de um minuto na esteira. Fechou. Vai gastar ali cinco minutinhos para aquecer. Vem para cá. Otimiza. E aí faz três passagens. Pronto. E você controla o tempo da sessão do aluno. Você consegue, então, fazer três passagens dessa forma. Beleza? Então, aqui tem uma estratégia bem legal de treinamento em circuito. Aí você pode se perguntar o seguinte. Tá, Moacir, olha só. O meu aluno tem 20 minutos para treinar. Aí você tem duas opções. Basicamente falando. Que está na cara que são essas duas opções. Primeira opção é você diminuir o número de repetições. Porque se você diminui o número de repetições, você diminui o tempo gasto no exercício. Se fosse dez repetições aqui, cada exercício vai custar 30 segundos. Eu conto 45, que é o tempinho para sair um do outro. Então, aqui não vai ser mais um minuto. Vai ser 45. Então, aqui vai ser um minuto e meio. Aqui mais um minuto e meio vai dar três. Aqui vai dar quatro minutos e meio. Então, para você fazer uma passagem, vai gastar sete minutos e meio. Oito minutos. Então, você consegue fazer duas passagens. Dá dezesseis. Quinze, dezesseis minutos. Três passagens. Se for saindo realmente com o máximo de velocidade possível de um do outro. Dá de fazer vinte minutos, três passagens. Outra coisa que você pode fazer é aumentar o número de exercícios e diminuir o número de passagens. Posso colocar mais dois exercícios aqui para que o aluno faça, por exemplo, oito exercícios em duas passagens e gastar os vinte minutos. Ok? Então, são várias possibilidades que você tem. Vamos para o segundo dia. Olha só que interessante. Você vai gostar disso. Segundo dia, então, agora eu vou trabalhar exercícios que sejam monoarticulares. Ok? Exercícios de musculaturas appendiculares. Bíceps e tríceps braquial. Então, posso começar aqui com bíceps barra. Show de bola. O segundo exercício, eu vou colocar extensão de cotovelo na polia. Bem legal também. Exercício para tríceps braquial. Pode ser com cordinha, pode ser com a barra para baixo, com a pegada supinada. Tanto faz. Eu estou apenas colocando os exercícios de forma básica. Beleza. Vou alternar para o segmento. Agora, eu vou colocar um exercício de agachamento. Caso o aluno tenha condição de fazer, vou colocar agachamento. Tudo bem? Quarto exercício, vou colocar aqui bíceps polia. Show de bola. Quinto exercício, vou colocar aqui o testa. E o sexto exercício, vou colocar aqui um leg press. Então, repara o que eu fiz aqui. Repara bem o que eu fiz aqui. Eu coloquei exercícios que são monoarticulares, bíceps e tríceps, e exercícios multiarticulares para membros inferiores. Eu fiz o contrário daqui. Aqui eu coloquei exercícios multiarticulares superiores e monoarticulares para membros inferiores. Isso foi uma estratégia minha, opção minha, que pode ser sua também, ou você pode usar outra estratégia. Eu vou manter padrão. 15 repetições, 1 a 2 segundos, concêntrica e excêntrica. E aqui eu vou colocar mais um estímulo de predominância aeróbia. E aqui também eu vou determinar 2 a 5 minutos. Então, veja, já prescrevemos dois treinos. Então, bastante atenção agora. Esse estímulo aeróbio, você também pode mudar. Tanto treino a treino, quanto intratreino. Exemplo. Vamos supor que você prescreveu três passagens aqui para o primeiro dia, para o segundo dia e para o terceiro dia. Não cheguei lá, mas vou chegar. Olha só, vamos supor, fez todos os exercícios, chegou no final, vai fazer esteira. Ótimo. Na primeira passagem, esteira. Na segunda passagem, bicicleta. Na terceira passagem, elíptico ou transporte. Tanto faz o nome. Aqui no segundo dia, você faz também esteira, bicicleta e elíptico. No terceiro dia, também. Primeira passagem, esteira. Segunda passagem, bicicleta. Terceira passagem, elíptico. Ou você pode, em cada dia, fazer um estímulo aeróbico diferente. Primeiro dia, só esteira. Segundo dia, só bicicleta. Terceiro dia, só elíptico. Aí depende de você. Por isso que não existe receita de bolo. O próprio método em circuito permite adaptações. Inclusive, você pode adaptar todos os métodos, basicamente, falando. Alguns, eles são mais engessados, mas ainda assim dá para fazer algumas adaptações. Ou faz adaptações para o nível de treinamento, ou faz adaptações dentro do próprio método. Que é o caso do circuito. Tá bom? Vamos lá. Agora, o terceiro dia, para a gente fechar a nossa semana aqui. Olha que bacana. Terceiro dia, eu vou fazer um exercício para cada agrupamento muscular. Olha que show de bola. Como assim? Assim, eu vou colocar um supino inclinado. E aqui, eu vou deixar o supino inclinado com halteres, dessa vez. Por quê? Porque eu quero respeitar o princípio da variabilidade. Esse princípio, ele é muito importante. Pega esse princípio aí. O princípio da variabilidade. Esse princípio, ele diz que quanto mais você estimular o aluno em todas as situações, melhor. Só porque não é fazer qualquer coisa torto e direito. Não é isso. Não é simplesmente jogar os exercícios. Não. Porque repare o seguinte. Aqui eu fiz supino reto com barra. Aqui eu fiz supino inclinado com halteres. Isso aqui é uma semana. Então, se eu quero, por exemplo, adaptar o meu aluno, eu tenho que fazer mais semanas repetindo isso aqui. Agora, o que eu poderia fazer também? Olha que interessante. Eu posso repetir os exercícios aqui para encurtar os meus ciclos de treino. Ao invés de necessitar de oito semanas para ele se adaptar a tudo isso, eu posso encurtar para quatro. Por quê? Porque a semana toda ele está fazendo supino reto com barra. Então, nos próximos ciclos de treino, por exemplo, no próximo mesociclo, por isso a importância da periodização, né, personal? Por isso que você tem que periodizar. Porque senão fica qualquer coisa. Não tem que ser qualquer coisa. Tem que ser programado, projetado, planejado, periodizado. É assim que trabalhamos na musculação. Ok? Mas vamos lá. Supino inclinado com halteres. Segundo exercício. Eu vou colocar aqui um puxador. Só que dessa vez aqui, eu vou colocar um puxador triângulo. Tá certo? Pressupondo, né, que o puxador aqui seja um puxador com a barra aberta, com a pegada aberta. Tá certo? Bom, terceiro exercício. Eu vou colocar aqui um bíceps. Só que aqui eu vou colocar um bíceps martelo. O rosca martelo, né, também é chamado dessa forma. Tudo bem? Agora, o quarto exercício, eu vou colocar um de membros inferiores. E eu vou colocar, por exemplo, aqui já foi as cadeiras, agachamento, leg press. Vou colocar aqui um excelente exercício, que é o stiff. Pronto. Coloquei aqui. O quinto exercício, eu vou colocar um monoarticular de tríceps. E aqui eu vou colocar, por exemplo, uma extensão, cotovelo, cordinha. Ok? Se eu tô fazendo corda aqui, o meu aluno não vai fazer com corda aqui. Vai fazer polia. Show, né? Muito bem. E aí, o sexto exercício. Eu vou colocar um exercício de deltoide, que não entrou ainda. Então, eu vou colocar aqui o desenvolvimento com halteres ou shoulder press. Que é um baita exercício para deltoide. Pronto. Fechou. Aqui, mantenho as 15 repetições. Mantenho o padrão de 1 a 2 segundos de excêntrica e concêntrica, para dar o movimento 3 segundos. E eu completo com o meu estímulo aeróbico. Olha que maravilha essa prescrição. O nosso circuito está completo. Só porque, meu querido amigo personal trainer, minha querida amiga personal trainer, eu posso mudar isso de tantas formas, que você não tem noção. Quais outras possibilidades que existem para você modificar o treinamento em circuito? Dentro dessa estrutura aqui. Ok? Dentro dessa estrutura, existem inúmeras possibilidades para a gente modificar isso. E não falamos de desafios no começo. Então, eu desafio você, personal trainer, a modificar isso aqui de uma forma projetada, de uma forma organizada. Ou seja, sem mudar esse esqueleto de 3 dias na semana. O meu aluno tem 30, 35 minutos para treinar. Preciso trabalhar essas passagens. Mas olha só, eu vou colocar alguns elementos muito importantes aqui para você, para a gente fechar essa aula aqui no Periodize Mais. Ok? E para que você entenda a importância da periodização do treinamento. Porque eu estou falando apenas de um método de treinamento. Para um aluno hipotético que treina 3 vezes na semana e que eu estou organizando de uma forma muito particular. Porque olha só, uma estratégia bem legal é você trabalhar os dias com os mesmos exercícios. Por que isso é interessante? Porque evita, por exemplo, o aluno não cumprir algum grupamento muscular se ele falta. Pode acontecer. Vamos supor, segunda, quarta e sexta-feira. Aí o aluno deu ruim. Faltou na quarta. Ah, aí complicou. Porque aqui na quarta-feira ele trabalharia exercícios appendiculares, bíceps e tríceps e os gerais de membros inferiores. Agachamento e leg. Aí complicou. Não é verdade? Então se você tem aquele aluno que ele tem uma frequência de 3 vezes na semana, mas ele falta. Sabe aquele aluno que falta? Aquele malandrinho, aquela malandrinha que falta. A minha sugestão é que você use, por exemplo, mais exercícios. Uns 8, 9, 10 exercícios. Ah, mas Moacir, meu aluno tem apenas 30 minutos para treinar. Não tem problema. Lembra que eu falei que você pode fazer duas passagens. E aí você coloca os exercícios gerais. Supino, puxador, desenvolvimento com halteres, agachamento, leg press. Coloca um isolado de membros inferiores se você quiser também. Mas pega os exercícios mais gerais. Ou que é o foco do aluno. E você repete os exercícios ao longo da semana. Só que tem uma outra coisa bem legal também. Quer ver? Se, por exemplo, você utilizou os mesmos exercícios todos os dias da semana, para evitar que o seu aluno faltar, ele não cumpra um determinado grupo muscular, o que você pode oscilar, então, para ficar mais motivante para o aluno? O número de repetições. Então vamos supor, o aluno veio na segunda-feira e fez 15 repetições. Na quarta-feira, 12 repetições. Na sexta-feira, 10 repetições. Ah, e o aluno faltou, por exemplo, na sexta-feira. Não tem problema. Pula para a segunda-feira que dá outra semana. Ao invés de fazer 15, faz 10. Isso é periodização do treinamento. Porque você está oscilando a intensidade e o volume ao longo das semanas, ao longo das sessões de treinamento, ao longo dos ciclos de treinamento. Por isso, personal, a periodização é a chave do sucesso. A periodização é a chave para a sua agenda lotada. É o que vai fazer o seu aluno se motivar mais, é o que vai fazer o seu aluno ter uma maior aderência ao programa do treinamento, porque ele intuitivamente vai começar a perceber que existe essa manipulação das variáveis do treinamento de força. E olha que aqui eu falei basicamente de volume e intensidade. E falei um pouquinho de velocidade da ação muscular. Mas você pode também manipular isso. Como por exemplo, aqui você pode fazer um treino de 3 segundos de movimento completo. Aqui, 4 segundos. Aqui, 5 segundos. Qual é a variável que você está manipulando, personal? A variável velocidade da ação muscular. O tempo que é necessário para completar uma concêntrica e uma excêntrica. Além disso, eu vou deixar essa pergunta para você também, principalmente se você já assistiu vídeos aqui no Periodizemais, técnicas de treinamento que podem ser usadas. Ou seja, conjugar outros métodos dentro do treinamento em circuito. Olha que fabuloso isso. Portanto, se você quer ser um personal de sucesso, quer ser um personal trainer de destaque, a periodização pode ser uma excelente forma para você chegar aí no alcançado sucesso e ser um profissional realmente que entende aquilo que está falando. E reforço, tá? Foi apenas um método. Apenas um método. Só o treinamento em circuito. Treinamento em circuito, eu posso fazer aqui, por exemplo, utilizando o pico de contração, isométrico em alguns exercícios. Posso utilizar o 3-7, que é um método específico também. Posso fazer o circuito em 3-7. Posso fazer um outro modelo que tem essência do circuito, que é o Peripheral Hort Action, chamado de PHA. É um método bem interessante também, que é um circuito mais intenso. Então, existem inúmeras possibilidades para a gente prescrever. Então, personal trainer de sucesso é o que domina método de treinamento, domina periodização e sabe controlar essas cargas de treino, planejando avaliações que são estratégicas para verificar se o seu aluno está progredindo. Por isso, o tripé do treinamento físico, avaliação, prescrição e controle do treinamento. Beleza? Então, personal, espero que você tenha gostado dessa super aula aqui no Periodize Mais, treinamento em circuito. E deixo esses desafios, porque a minha intenção não é resolver todos os seus problemas. A minha intenção não é sanar todas as suas dúvidas. A minha intenção é gerar mais dúvidas para você, para que você busque o conhecimento, faça a sua busca ativa do conhecimento e se torne, de fato, um personal de sucesso. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até mais. Tchau!